Hoje nós estamos recebendo na nossa sala com muita alegria o pessoal da TV comunitária em parceria com o Simpro que estão fazendo uma oficina pedagógica com os nossos alunos. Até então essa oficina era oferecida para os alunos do ensino médio e agora está se ampliando, chegando à escola classe. Minha turma acredito que seja uma das primeiras, se não a primeira a participar dessa oficina. E essa oficina tem como objetivo, no meu ver com muita importância, de os alunos terem acesso a manusear vídeos, máquinas fotográficas, computadores. Então essa tecnologia que está tão presente aqui na escola. O mais importante disso tudo, certamente eles entenderem como é que funciona a mídia, o que está por trás das notícias que são lidas, como entender o que informação está sendo passada para eles e principalmente o que fazer com essa informação que foi passada para eles. Acho que a partir dessa oficina eles irão conseguir compreender maior todo esse processo, toda essa produção das notícias, das propagandas e o que mais vier daqui para frente. Tchau! 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 Tchau!